O verão está chegando e com ele o período de chuvas e calor, combinação ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que de quase 4 mil cidades pesquisadas para o chamado mapa da dengue, 357 municípios estão em situação de risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Isso quer dizer que mais de 9% das casas visitadas nessas cidades continham as larvas do mosquito. Os municípios que ainda não apresentaram os dados têm o prazo até o dia 14 de dezembro. Nós tornamos, por uma decisão da Comissão Tripartite, Estados Unidos e União, o levantamento rápido do Aedes aegypti é obrigatório para que a gente tenha uma visão global do problema em todo o país, para que possamos fazer planejamento e gestão. Temos que ter informação total. Esses municípios que não informarem, no dia 14 de dezembro nós publicaremos a suspensão, o bloqueio dos recursos do repasse que é feito para a transferência da vigilância, dos recursos da vigilância. E aí os municípios, quando entregarem o seu levantamento, terão os recursos desbloqueados. Durante todo o ano, o Ministério da Saúde mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Mas com a chegada do verão, essas ações se intensificam, com a compra de mais medicamentos, aquisição de veículos com fumacê e campanhas publicitárias. Só nesse ano, o orçamento da vigilância em saúde, que inclui o combate ao mosquito, deve chegar a quase 2 bilhões de reais. Em 2017, houve queda de 83,7% nos casos de dengue, em relação ao ano anterior. Já os casos de chikungunya caíram 32% no mesmo período. E a incidência da zika apresentou queda de 92,1%, o que fez o Ministério da Saúde declarar o fim da emergência nacional. Mas mesmo com toda essa redução, o Ministério da Saúde garante que a população precisa continuar em alerta e tomando todas as medidas para combater o mosquito. As pessoas sejam motivadas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. O ciclo de vida do mosquito é uma semana. Se nós trabalharmos com determinação, nós vamos reduzir o número de mosquitos e, portanto, a infestação. A nova campanha lançada pelo Ministério da Saúde lembra que o combate ao mosquito deve começar dentro de casa. Todos os anos, o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa.